O que é a apresentação pública do grupo do Orfeão da Artesatira Arbónica do Europa? E acho que tiveram muito a ver a mesma maneira. O que é a apresentação pública? 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 Excelentíssimos Dirigentes Associativos e Empresários Excelentíssimos Coadradores e Funcionários do Município Ex-Funcionários Presidentes Excelentíssimos Autarca de Comunicação Social Como é habitual referir nesta data, comeremos hoje mais um aniversário para o nosso Conselho. Por isso estamos todos de parabéns e é bom ver esta sala sem receio para recordar os 70 anos do 8º ano. O interlocamento de uma comunidade que ao longo de várias gerações tem afirmado com avanços, com processos, mudou muito daquela que foi em sua posição de homicidão. Mas a verdade é que hoje ocupa por direito próprio uma posição que este recurrente na região onde nos inseriu. A prova disso é a presença dos nossos concluídos, pela Nova Bruna Bruna Bruna, o Lugano, a Bruna e a cidade com a qual estamos em Inglaterra, também, do Norte de Rio. Somos uma cidade perfeitamente inserida na comunidade, e de mim, com outras cidades. Aos anos, ao longo destes 70 anos soubemos desenvolver, apesar do seu pequeno território, apesar dos seus recursos e das riquezas da cidade não serem muitas e serem escassas, a verdade é que apesar de todas estas dificuldades soubemos evoluir, e do pouco soubemos sempre de fazer muito, de fazer muito, de escassez soubemos criar e aumentar, e assim, de pouco e pouco, estamos superando as dificuldades, criando aquilo que então cabemos é o outro. É por isso que, devido a todos e a todas, a nossa imensa gratidão por ser reconhecida ao longo destes anos, aos homens e mulheres que edificaram esta cidade. Nunca é demais agradecer aqueles que, com o seu saber, deram o seu nome, e, por isso, uma saudação de gratidão que eu gostaria de significar na pessoa do ex-presidente da Câmara, José Pereira Reconina, aqui com a Câmara, pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Existem áreas, são estruturantes na vida de uma terra de município, e são essas áreas, por vezes, o ego que as pessoas optam por ficar cá, por decidir e por aqui fazer a sua vida. São exemplos destas áreas a saúde e a educação. Eu costumo dizer, na minha vida profissional, quando se procura regular as responsabilidades parentais de um casal que está separado e que testa os seus filhos, há áreas fundamentais na vida daquela criança que são sendo partilhadas e participadas pelos pais, e têm a ver com as despesas realizadas em saúde e em educação. Tudo o resto é muito importante, mas estas duas áreas são pilares fundamentais na vida de qualquer ser humano, na vida de qualquer pessoa. Estes são elementos fundamentais e de referência, e são a base fundamental para que um cidadão, na hora certa, possa decidir ficar a residir no metroncamento, e aqui ter a sua vida profissional, e aqui trabalhar, e aqui ter uma vida aplicada como cidadão. Na saúde, o último estudo que é conhecido coloca o entroncamento no quinto lugar do rítmio dos municípios com melhores condições globais de saúde. Obviamente, as infraestruturas locais, os hospitais do Médio Terro, que nos circuntam, e também os profissionais de saúde, são importantes, e sabemos que outros nos descansam. O que para nós é fundamental, mas também é importante, e os municípios sabem disso, poder contar na cidade, com uma corporação de bombais voluntários sempre disponíveis e presentes, na maior parte das horas de maior atuação. Muito obrigado, Sr. Presidente, à Associação de saúde humanitária dos convércios voluntários e do acompanhamento. Muito obrigado, Sr. Comandante, pelo vosso trabalho e pela vossa dedicação e o ser pauleta para esta situação. Pois a saúde não seria um descanso para todos nós se não tivéssemos uma culturação, até a ver. É sempre presente, como é a vossa. Assomado a tudo isto, devemos, neste contexto, lembrar o trabalho, por exemplo, que às vezes vim sempre a recordar, mas tem vindo a ser desenvolvido pela Santa Casa da Misericórdia e do Entrocamento. É um trabalho diversificado, mas o que é certo é que na área da saúde também, numa certa reta guarda, é importante. E nós sabemos que o Hospital de Entrocamento ainda funciona como um ponto de abrigo, quando necessitamos de recorrer. É mais uma avaliação de saúde para nós que residimos cá e para muitos que não residimos e organizamos o Hospital de Entrocamento. Bem, há, aos representantes da Santa Casa da Misericórdia, o Sr. Prof. Alonso da Cá, a saúde já não nos permite, obviamente, poder estar disponível, mas gostaria aqui de recordar o trabalho na Vitória que tem sido feito também por estas instituições. E na educação? Na educação temos um impacto escolar renovado e atrativo, com os diferentes equipamentos e com um conjunto de profissionais esforçados, alunadamente os professores educadores ou secretários, eu diria mesmo que temos tudo para dar certo. Olhem para isto, diremos que somos uma terra de sucesso. A fatura da educação não é barata, é uma fatura cara e custa a pagar. Todos nós temos discussão disso. Basta ver na proposta de orçamento para a próxima semana, apresentada pela Câmara, e que irá à próxima Assembleia Municipal de Sexta-feira, para ser aprovada. E nele nós temos a noção que é, de facto, a educação a fatura das mais pesadas que existe naquele orçamento. Mas também aqui é óbvio que a responsabilidade política é grande, e que os autarcas que têm responsabilidade nesta área não podem ficar a calhar. É daqueles investimentos que valem a pena. É daquilo que não se pode parar, porque sabemos que os frutos que podemos escolher são sempre bons todos. Para a hora destas duas áreas que são fundamentais para a fixação de pessoas, não podemos esquecer que em termos esportivos, quer pelos equipamentos, quer pelos espaços públicos, quer pelas associações, e também referência na promoção de estilos de vida saudáveis, nomeadamente entre os mais jovens. E aqui permitam-me que este ano relembrem uma associação, uma coletividade esportiva, que tem tido um trabalho meritório, e que este ano comemorou os 30 anos de vida. O CLAC, bem-ná-ja ao CLAC e todos os seus dirigentes, pelo mundo que têm dado a esta terra. Eu diria mesmo que neste contexto, que quase é de rosas, mas que é bom, que é agradável para todos nós, que aqui residimos, e que temos maior ou menor responsabilidade, só falta mesmo a cumprimento cultural na sua profissão, para que a sua terra seja aquilo que merece, e nos proporciona aquilo que ainda hoje não temos, ou seja, a oportunidade de usufruir de uma vida cultural na sua plenitude, ao mundo próximo mesmo. É simples, é verdade. Mas também é verdade que o simples não é fácil. E assim que nos parece simples, é fácil de concretizar. E faz hoje, precisamente, um ano, que no meu discurso, eu falei do Museu Nacional Ferroviário, eu falei do Cine de Ate de São João, se estão a recordar, quem está a ser de João Leandro. O Museu tornou-se realidade, depois de longos anos de impasse, o Cine de Ate de Mundo teve qualquer hitoalice de avançar. Não por falta de vontade política, mas por falta de verbos. Sem dinheiro, é impossível fazer-se ordem. O entrocamento, em boa medida, só tem capacidade de concretização de projetos, se os apoios, e nomeadamente os apoios comunitários, não faltarem, não falharem a cumprir esse objetivo. Passa a olhar para um outro quadro comunitário de apoio, Portugal 2021, que dentro de um mês termina o seu segundo ano de existência, e o que é que foi feito. Alguém é que foi disponibilizado às autêquias. Dizia que há dois anos de vida tivemos zero de financiamento. Mas a verdade é que é impossível viver neste dilema, quando não temos dinheiro, obviamente, e de certa forma dependemos dos fundos comunitários para a concretização das obras. O dinheiro que é prometido em Moxelas, e que com pouco em circunstância, por vezes é anunciado, acaba por chegar a ser botado aos locais onde ela é a ressarga. O Senado de São João foi a mais recente vítima dessa burocracia que não acaba, desses regulamentos que demoram a fazer-se, dessa encruzilhada de propéis que não serve de nada, nem de ninguém. Agora temos uma nova expressa, com a área de reabilitação urbana. Nomeadamente a área de reabilitação urbana dirigida ao Centro da Cidade. Ela irá afetar dois elementos essenciais do Centro da Cidade, o mercado de árbitro e o Cine Teatro de São João. Parece-nos que finalmente, nestes dois anos que nos festam, até 2017, podemos ver o Cine Teatro de São João a funcionar na sua plenitude e aberto para a cidade. Podemos ter finalmente um espaço cultural digno na nossa cidade. Meus senhores e minhas senhores, tal como entra na missão, foram homenageados os funcionários que computaram 25 anos de serviço. Muitos parabéns também aqui que a deixar o meu agradecimento pelo vosso trabalho, pois contamos sempre convosco e é bom continuar a ver a vossa presença acertuada pelos edifícios deste município. Àqueles que se apresentaram também, o meu muito obrigado por ter aquilo que foi o vosso trabalho e a vossa dedicação a esta ideia. Não poderia, no entanto, este é terminar o meu discurso, sem falar no dia de Arlenhã. É que no dia de Arlenhã, que memore-se precisamente 40 anos do 25 de novembro de 1965. Se souber e sabemos todos os anos comemorar o dia da liberdade, convém não esquecer o dia 25 de novembro, pois se abriu o marco ao início de um processo de democratização deste país, a verdade é que o 25 de novembro não foi menos importante. Ele corrigiu uns desvios revolucionários, eu diria mesmo que veio destruir alguns excessos da repulsão socialista. Existente simplesmente na mente de alguns, mas que talvez quisessem ser colocados em prática. O 25 de novembro veio, no fundo, consolidar Abril e conduziu Portugal a uma democracia pluralista, a uma democracia que temos todos, a que além de todos vivemos. É incontornável falar de alguns nomes do 25 de novembro. Niente de Azevedo, Costa Gomes, Vasco Lourenço, Alvaro Cunhal, Mário Soares, Ramaguinhos, Melvin, Jair Neto, e entretenho de todos. Estes e outros, talvez de menor intensidade, ou de menor apelo, foram de facto atores que ajudaram a concretizar este momento, se também for histórico para Portugal. Alguns por que se demarcaram, outros por que tinham outras ideias que desejavam afirmar, outros por que souberam, a tempo, travar as ideias de outros que queriam o implementar. Enfim, a verdade é que todos eles, estando de um lado ou de outro, contribuíram para que, em 25 de novembro de 1975, fosse uma realidade. e com ele, a bem de todos nós, a reorientação democrática da revolução dos carácteos se consolidasse. Transformar Portugal, no país que temos hoje, um país de ouvir a bem. Viva a verdade, viva o Portugal, viva a entretenção. Aplausos. Obrigada. Obrigada. Gostaria de isso para os senhores presentes das juntas e das Assembleias de Freguesia de São João Batista e da Nossa Senhora de Parque, para os caros homenageados, autárquicas, entidades civis e militares da nossa cidade, comunicação social e dos meus filhos e filhos. O celebrar o aniversário é sempre um motivo de recusir-se, ainda mais quando se completam 70 anos. Pois foi no pós-guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 24 de novembro, em 1955, que foi criado o Posseiro de Alcântico. Desde então, uma importante etapa no processo de consolidação da nossa comunidade foi ser desenvolvido e foi ser personalizado por inúmeras pessoas, homens e mulheres, que foram dando o seu melhor esforço, foram dando o seu contributo para que hoje sermos a comunidade que hoje sou. Uma comunidade como muito bem já que realizou o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, é uma comunidade urbana e, para além daquilo que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, eu apenas referia a comunidade urbana. Nós somos, entre, nomeadamente os conselhos do Banco de Pé, que é aquele que o maior índice da juventude é o presente e, ao contrário, o menor índice de pessoas e nós. E isso diferencia-nos também dos outros conselhos, até pela formação dos jovens da nossa cidade. E, não ser possível chamar todos aqueles que foram estabilir nesta nossa cidade, nesta nossa comunidade, eu, tal como fez o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, queria prestar-lhe uma singela homenagem a todos, na pessoa do Sr. Presidente José Cunha, que hoje nos honrou com a sua presença, que é muito grande. Os Srs. e Folha, no passado dia logo de Outubro, computaram-se dois anos do mandato que nos foi conferido em resultado das eleições de Setembro de 2010. Foi um tempo de grande intensidade de entrega. Posso hoje afirmar, perante vós, o orgulho que liderava uma equipa e uma Câmara que, diariamente, procura contribuir para a melhoria da qualidade pública das pessoas e consolidar uma cidade para as pessoas, lema que tem servido de guia à nossa intervenção. São muito indivisificados os exemplos que poderia trazer para ilustrar os resultados que temos vindo a obter na cena dos compromissos que assumimos com a cidade atuando na nossa agricultura. De acordo com a estratégia que definimos e com a qual nos comprometemos perante as pessoas da nossa cidade, procuramos de forma intensa a inclusão de todos os cidadãos com base no princípio nuclear de ciclos de que não há cidadãos apenas com direitos ou com deveres, todos os cidadãos têm direitos e deveres. Temos trabalhado em colaboração estreita com outras entidades, procurando otimizar as intervenções e estabelecendo novas formas de contratos sociais, de que são exemplos a memoria dos comportamentos e atitudes dos cidadãos jovens e menos jovens da nossa comunidade, a nossa comunidade mais proporcida da nossa cidade. Mas, noutras áreas, procuramos igualmente essa alteração de comportamentos e atitudes. Por exemplo, ainda recentemente aprovámos na Câmara, e que vai também à próxima Assembleia Municipal, a reformação do regulamento de atribuição de bolsas de estudos a estudantes do ensino superior, em que estamos incluídos dois pormenores que para nós são importantes. Um, que é que essas bolsas, para além de poderem ajudar os estudantes diferenciados, também sejam dirigidas a estudantes de excelência, aqueles que trabalham e obtêm resultado de excelência, e também a estudantes de mérito, aqueles que, sendo bons estudantes, também extinguem por outras áreas da atividade social, como o desporto, como a ciência, o maio social, etc. E também introduzimos um outro aspecto que, por nós, é importante, para promovermos o desenvolvimento de cidadania da nossa cidade. É que uma condição para que esses jovens possam, além dessas, possam beneficiar das bolsas, é que eles estejam disponíveis para prestar trabalho voluntário na nossa cidade, na Câmara, nas reguesias, nas instituições, nas associações, onde quiserem, durante um período por ano, em que recebem um período que será naturalmente curto, e que será naturalmente ajustado às disponibilidades e às férias escolares, não terá qualquer prejuízo para a vida escolar do estudante, mas que possamos incutir esta preocupação, este sentido de cidadania nos nossos jovens, é também uma preocupação nossa. Por exemplo, estamos também a tentar procurar estabelecer, e também faz parte do momento que vai, já foi aprovado na Câmara, e vai também à próxima receita municipal, para que possamos, de alguma forma, poder ter instrumentos para filtrar a transmissão de apoios sociais, em função dos comportamentos de cidadania, dos filhos das pessoas que são alunos desse apoio social, desse apoio social, dos seus comportamentos de cidadania, da escola. Não tenham que ser necessariamente orgulhosos aos alunos da escola, mas tenham que ser alunos, estudantes que respeitem as pessoas, respeitem os funcionários, respeitem a instituição, que sejam, portanto, estudantes com a educação cívica, e isso também devemos que seja considerado um instrumento para nos poder ajudar a apoiar melhor, e a apoiar de uma forma de inclusão ativa, todos aqueles que na nossa cidade têm dificuldade, que nós procuramos ajudar. Concluímos os investimentos de formação das escolas, e temos hoje o nosso quadro muscular praticamente completo, com exceção da requalificação e promovação do navio do Rio de Janeiro, que é um instrumento que temos previsto para o próximo quadro. Projetamos e concluímos com o recurso de financiamento comunitário, mais quatro novas infraestruturas para a nossa cidade, a requalificação da Igreja de Messias, a Avenida das Forças Armadas, a maioria dos excessos e das infraestruturas dos casais comunitários e casais de legal, a requalificação da Ribeira Santa Catarina, desde o Centro de Saúde até ao Rio de Norte da Freguesia, de Nossa Senhora de Fátima, através da construção de uma cidade ao dia-a-dia, que na hora, abrirmos novos espaços para a reflução dos nossos cidadãos, como por exemplo, a organização de prisão de salveio, temos vindo a requalificar de forma sistemática o espaço público, através de pequenas intervenções, a maioria, o trabalho de salveio de passeios e passadeiras, o espaço de funcionamento, etc. Temos procurado, igualmente, melhorar a prevenção e a segurança da nossa cidade. Somos dos primeiros conselhos, não sei se mesmo o primeiro, pelo menos no Médio do Tejo, a ter um plano municipal de emergência e proteção civil. E aí, também, a nossa instituição de proteção civil, a Associação Militar dos Lubeiros, tal como bem referiu o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, são entidades no terreno que nos descansam e nos permitem dormir de forma descansada. Ogravos, ativamente, na preparatura do Museu Nacional Ferroviário, temos trabalhado para melhorar a situação financeira da Câmara, diminuindo substancialmente a dívida e a situação financeira já. Este esforço de investimento e melhoria da situação financeira da Câmara foi-se conseguido sem qualquer aumento de tarifarmos da água, de salimento e das taxas de coelho dos centros. Não aumentámos, igualmente, qualquer taxa urbanística e não urbanística. Ainda aqui há tempo, aqui há um mês, um dos dirigentes da nossa Câmara teve-nos a parte, no bom sentido, obviamente, um desabafo que este executivo só sabe descer e não sabe aumentar. E, de facto, temos esse orgulho de poder dizer que temos procurado não aumentar taxas, não aumentar tarifas e sempre que podemos diminuir-nos, procedemos a diminuição daquelas tarifas ou daquelas taxas em que é possível. Igualmente, o orçamento é também do vosso conhecimento, aliás, temos vindo, conforme foi o nosso compromisso, a diminuir as taxas de IMI e vamos continuar a diminuir. A diminuir já faz parte, também, do nosso orçamento que preparámos para o ano de 2016, que apresenta valores de despesas dos mais baixos, pelo menos nos últimos 15 anos, continuamos uma estratégia de rigor, melhoria da situação financeira, da Câmara e da diminuição de esforços dos nossos cidadãos que trabalham com a produção de IMI e da manutenção ou mesmo de produção de algumas taxas ou tarifas. Vamos aumentar uma taxa de resíduos sólidos de 3%, mas é um ajuste técnico porque, em contrapartida, vamos diminuir o saneamento em cerca de 22%. Portanto, no total, aquilo que é importante na factura das famílias, com a água, com o saneamento e com os resíduos sólidos, nós, no próximo ano de 2016, vamos proporcionar aos cidadãos uma produção efetiva em resultado da manutenção das tarifas da água, redução das tarifas seriamente de 22% e um ajuste no aumento das tarifas de resíduos sólidos em 3%, mas, no total, há uma redução substancial para os bolsos dos nossos cidadãos. Temos vindo a procurar racionalizar os consumos energéticos das questões que o defesa públicos e partidos e estamos em condições de um colóquio que a Administração Central ou que o Sr. Presidente da República tomou a decisão de mandatar para constituir o Governo um Governo legítimo e com capacidade de decisão para Portugal, estamos em condições, dizia eu, de apresentar as candidaturas necessárias à substituição da eliminação pública do entropelamento por um sistema mais eficiente. Já tínhamos esse objetivo para 2013, a substituição de parte dessa eliminação pública, não foi possível, como também disse bem o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, estamos a finalizar o segundo ano de vigência do quadro militar em Portugal 2020 e para as câmaras municipais deste quadro o dinheiro que entrou foi zero. Estamos a finalizar o segundo ano de vigência deste quadro. Mas mais grave que isso, é que, por exemplo, relativamente à questão de vigência energética, dizem-nos que ainda nem sequer está fechado o acordo com Bruxelas relativamente a esta área. A informação que temos é que a opinião proponente das entidades oficiais, ainda que não os candidatos. E isso, de facto, tem feito com que nós tínhamos que adiar sistematicamente este nosso objetivo que é o de substituição da eliminação pública por uma eliminação mais eficiente, mais a vida do ambiente, e também com muito menor peso na nossa fatura mensal. Para o que nós gostamos em condições de, logo que seja possível, nos permitam apresentar as criaturas com esse objetivo e substituir cerca de 90 a 95% da eliminação pública da nossa cidade, dado que há alguma eliminação por sempre relativamente a certo nosso estilo, quer em termos de custo, quer em termos até de consumo. Estamos novamente em fase com conclusão de instalação de painéis fotovoltaicos nas nossas instalações. Talvez não tenham, apesar de alguma reação inicial por tornar-se menos estética dos nossos edifícios, talvez não se tenham percebido que no final deste mês, princípio de dezembro, nós, com esta segunda fase de montagem de instalações para fotovoltaicos, vamos ter nos nossos edifícios cerca de 1.200 painéis fotovoltaicos instalados, inclusive aqui no edifício da Câmara Municipal. Temos vindo a organizar igualmente o espaço urbano, a colocar novos ecoportos. Na área da educação e da cultura, além da construção dos novos equipamentos escolares, temos vindo a promover a participação ativa dos vários agentes administrativos e culturais. Temos feito uma interação diária constante não só com o agroalimento escolar, que, aliás, aqui publicamente também é importante para agradecer a colaboração e a disponibilidade para trabalharmos em conjunto em prol dos nossos jogos. Temos vindo a desenvolver uma programação popular e diversificada em elementos culturais, envolvendo especialmente as associações e grupos locais. As festas da cidade com a Neste Amido de Voltar no Centro da Cidade têm sido de facto um sucesso. Temos vindo a promover o esporte à atividade física em geral de uma forma em que possa ser usufruída pelos cidadãos em geral. Temos procurado igualmente melhorar o funcionamento dos serviços e ajustando um modelo administrativo para sermos mais eficazes e transparentes. Como sabem, ou sabermos muitos de nós, os nossos serviços de atendimento funcionam sem interrupção desde o ano passado já salveu março, abril do ano passado, desde as 8h30 às 17h. Este é um pequeno resumo da nossa atividade que só foi possível obviamente devido a uma equipa poesa, uma equipa que eu tenho gosto de lidar e determinada e à dedicação e a empenho das jantadas funcionárias municipais que é uma das pessoas em que vive os nossos colegas homenageados por todos que quero agradecer. Mas, quando se memória o aniversário fala-se do passado mas também se não é o futuro. E o passado vai falando por todos nós. Nós temos um passado que temos um rastro digamos assim que fala por nós e que dizem aquilo que somos. No futuro vamos continuar uma crítica de rigor e transparência continuando a diminuir o endividamento e a situação financeira em geral. Eu devo referir que apesar do esforço enorme que temos feito e da diminuição efetiva do endividamento público nós pensamos que no final deste ano chegaremos numa situação em que conseguimos reduzir em dois anos o nosso nível de endividamento de cerca de 25% ficará no final deste ano nos 11,5 milhões de euros quando tomamos para o estado em cerca de 15 milhões não obstante isso temos feito temos em óbito níveis de investimento médios semelhantes à média dos últimos sete ou oito anos um investimento médio que ronda por habitante cerca de 200 euros por habitante o que dá um investimento médio de 4 bilhões e meio de 4 bilhões e 200 por ano mas no futuro é o nosso objetivo que os executivos conseguirem encontram uma Câmara em melhores condições e um maior foco no cidadão já apresentámos e foi aprovado o Pacto Territorial do Entropiamento do Âmbito do Investimento Territorial e o Pacto Territorial aguardamos como já disse há pouco a abertura dos avios de arquitetura por parte das entidades setoras do Programa 20-20 nesta arquitetura temos duas dimensões físicas importantes que é a eficiência energética da imigração pública e a renovação do papel desportivo da escola do autor e da tarde temos igualmente um conjunto de investimentos em conjunto com os nossos colegas da CIT desde investimentos escolar da imigração administrativa combate o excesso escolar prevenção e estomprismo afirmação territorial e inclusão e envelhecimento ativo estamos a preparar o futuro de uma forma pensada e estruturada estamos a desenvolver instrumentos de planeamento do território que nos permitam uma intervenção com um fim condutor claro a Câmara já propôs como aliás já foi o Sr. Presidente da Câmara Municipal não uma mas três áreas de realização urbana as áreas para a cidade do entropamento que constituem ou podem constituir importantes instrumentos tão urbanistas a área 1 que nós designámos a área 1 dos ferroviários a área 2 como disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal do centro da cidade e a área 3 que nós chamamos de baiais sociais jardins tradicionais e zona industrial desativada das chamadas estradas da barroca qualquer cabrão reabilitar a edificação de realidade valorizar o património cultural qualificar o espaço público e assegurar a igualdade dos cidadãos no acesso às infraestruturas são prioridades definidas no plano estratégico de desenvolvimento do país que é constituído por estas empresas relativamente à área de reabilitação urbana dos bairros ferroviários a nossa ambição central é que possamos recuperar todo o casarinho em conjunto obviamente porque há aqui um aspecto que é importante os bairros ferroviários de toda a cidade mas são propriedade neste caso das infraestruturas naturalmente referendo mas é nossa ambição que se consigam recuperar os bairros ferroviários desde o bairro Camões a Vila Verde toda aquela região e colocar esse conjunto de imóveis ao serviço da cidade e valorizar a história da nossa cidade dentro dessa aula há também mais duas ideias duas evitadas são duas ambições importantes é que possamos abrir a cidade através de uma ligação diferente entre as duas partes da cidade ou seja possa ser construído um túnel uma passagem desnivelada que possa ligar as duas partes da cidade e permite acesso direto às gaves da estação como eventualmente no telhas na parte inferior e que essa ligação seja uma ligação que também permita uma ligação condominal e ciclável de forma a que possamos ter uma cidade unida uma cidade mais facilmente ligada e que o acesso às gaves da estação que é uma infraestrutura fundamental para a cidade para a região possa ser feito com segurança e com maior possibilidade igualmente nessa arru há um objetivo fundamental que é podermos criar instrumentos porque estes agudos no fundo destas áreas de alimentação urbana são o primeiro passo plenamente em termos de intervenção urbana para que possamos depois carregar um conjunto de financiamentos para o seu desenvolvimento é também nossa ambição que com esta ligação nós possamos criar uma nova centralidade na parte norte ou na parte da junta de fregues e na nossa senhora de fato que permita de facto abrir a cidade de uma forma diferente ao mesmo tempo que estamos a renovar e a regenerar aquilo que é a nossa história e que é o nosso símbolo de cidade a cidade ferroviária a área 2 tem como já disse o Sr. Presidente da Assembleia Municipal que é um fundo limitado pelo Deputado de Coelho à Comunidade de José de Vistas Neves e aqui a 31 de Janeiro vai apanhar também a zona antiga zona industrial dos chamados Agostinhos tem para além da intervenção da unificação do espaço público dois grandes pontos que são a recuperação do Sintiado de São João e do Mercado de Águia e também a possibilidade porque é algo melhor importante que estas áreas de alimentação de plano podem conciliar devem conciliar investimento público e investimento privado e também a renovação de toda aquela zona industrial dos ex-agostinhos que já teve uma importância fundamental na nossa cidade mas que hoje é uma zona também parada e precisa ser renovada por último há um 3 há um dos barcos sociais dos jardins que foi é uma extra totalmente localizada na frente de Nossa Senhora de Fátima que engloba os barcos sociais o barco os blocos são as casas digamos de alimentação social que tem de ser da Câmara e também é a nossa ambição não apenas recuperar e regenerar essas áreas de áreas sociais como também procurar regenerar a zona da Estrada da Barroca nomeadamente proporcionar condições para que os privados possam recuperar aquela zona que é uma zona que está de facto com grande decarência também procuramos nessa área 3 incluir áreas que nos permitam fazer a regeneração de algumas áreas imediatamente aqueles pequenos jardins e barcos junto ao Parque das Comunidades e junto à boa cidade de Bonafia Esta conjuntada nos integra uma pendiatura mais mais vasta que é o chamado plano estratégico de desenvolvimento urbano da cidade em propriedade que nós desenvolvemos para um período de 10 anos e que já apresentámos uma pendiatura também junto da entidade 7.20 neste caso da região centro uma pendiatura para a vigência do atual programa dos fundos comunitários de 14.20 Essa pendiatura do plano estratégico de desenvolvimento urbano é constituída por quatro eixos fundamentais que são o eixo consolidar uma cidade para as pessoas nós falamos muito de uma cidade para as pessoas às vezes ainda falam-nos o que é isso uma cidade para as pessoas é apenas e só nós tomamos decisões de um dia a dia que tenham como objetivo melhorar a qualidade de vida e facilitar a vida das pessoas é isso que nós entendemos uma cidade para as pessoas e não deixo de estar aqui neste plano estratégico com um eixo fundamental que é consolidar uma cidade para as pessoas o eixo hoje para promover os europeus de económico e emprego e inovação é também nossa missão o Sambos não só ter novas entidades que investam na nossa cidade nós neste momento já há algum tempo temos a totalidade com excepção do pequeno lote da gemalha da zona ministerial área empresarial do empregamento totalmente vendido estão a ser desenvolvidos novos projetos penso que durante o próximo ano vão surgir mais alguns projetos criadores de emprego e com dimensão com alguma dimensão e temos também aqui uma ambição forte nesta área que é procurar ligar a zona de logística chamada a NSEP ligar no fundo a ferrovia e estamos a trabalhar também para que possa ser feita a ligação rodoviária mais fácil entre essa zona de logística que engloba as duas polos de logística quer do empregamento da NSEP quer do Toros Novos o terminal do TBT para que haja uma ligação fácil e se faça a ligação da ferrovia à rodovia nomeadamente ao NODAV3 e que isso permite desbloquear todo o espaço todo o território que é um território em que de certeza adorar entidades interessadas a investir no futuro desde que conseguiremos criar esta infraestrutura um eixo 3 a promoção da coesão social e de cidadania e um eixo 4 a cidade sustentável e inteligente este plano estratégico de desenvolvimento urbano para 10 anos tem um investimento público e privado estimado em cerca de 30 milhões de euros e para os próximos a nossa candidatura ou candidatura que já apresentámos para os próximos neste quadro de comitário que eu não sei se é 14,20 se é 16,22 devido ao atraso que ele tem se está a sacrificar a candidatura que apresentámos é uma candidatura que ronda os 3,5 milhões de euros entre investimento privado e público e que teremos um apoio de FEDER próximo dos 6,7 milhões provavelmente no processo comercial estes valores vão ter que ser com algum significado porque de facto o valor global não é muito e há 35 cidades há 34 mais aproximadamente 35 cidades na zona centro que apresentaram planos estratégicos de desenvolvimento urbano e todos nós estamos a disputar um gol que passa a expressão que é limitado e portanto esta é a nossa intenção mas de certeza esse valor vai ter que ser produzido só para ter uma ideia que este plano estratégico de desenvolvimento urbano tem 3 componentes importantes o componente do plano de mobilidade sustentável em que a ideia fundamental passa pelo reforço e a produção da mobilidade plural da mobilidade em bicicleta e da mobilidade elétrica nós temos vindo a falar e temos concretizado já que é importante melhorarmos as nossas redes de ciclo já demos um contributo nos parece importante porque neste momento já temos uma rede ciclável de 6 km na sua totalidade tínhamos quando nós fosse uma rede ciclável e tonal por cerca de 2,2 km e neste momento temos uma rede com 6 km pensamos que até é que temos neste momento uma rede para o Conselho que atinge e temos projeto obviamente que atingirá cerca de 11, 12 km de redes circulares ou comunais e dessa forma podemos incentivar a recuperar aquilo que era uma tradição que era que fazia parte da nossa vida que era o uso de bicicleta na cidade substituindo substituindo o subquanto possível o transporte individual uma outra concorrente do plano estratégico de desenvolvimento urbano é o plano de ação da regeneração urbana no fundo constituído por as três arruxas e uma terceira área que para nós também é muito importante porque nós não gostamos de enfrentar os problemas para os resolver e entendemos que essa a maior forma dos problemas serem resolvidos é serem enfrentados é serem diagnosticados e prepararem soluções para eles temos também neste plano estratégico de desenvolvimento urbano uma área que é o plano de ação integrado para as comunidades desfobrecidas e claramente aí identificámos o núcleo urbano dos chamados bairros sociais pedagogamente em que nos propomos promover a inclusão ativa a melhoria da qualidade destas comunidades e diminuir a pobreza em termos gerais este o nosso projeto do futuro algumas destas realizações poderão ser poderão acontecer num espaço temporal relativamente de grupo outras obviamente que serão realizados um espaço mais mais longo mas foi a nossa preocupação que procuramos traçar uma intervenção com coerência e que permita garantir a obtenção de financiamentos também para durar a nossa sociedade e desta forma caros amigos que entendemos estar contribuindo para o agradecimento do nosso conselho e honrar desta forma todos os nossos assessores durante 70 anos deram o melhor para que hoje possamos ser a comunidade urbana moderna jovem com bons índices de qualidade de saúde com bons índices de qualidade de educação e de vida muito obrigado a todos Obrigado Obrigado. 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 para a mensagem do vídeo, para a mensagem do vídeo. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL